Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Falando de Yoyo, eu tô muito empolgado porque a gente vai fazer um unboxing, tá? Um unboxing deste Yoyo aqui, pessoal. Qual que é este Yoyo? Bom, vocês vão ter que saber aqui o que tá com o selo. Bom, pelo nome do vídeo vocês já sabem que eu estou falando Z02 The Chosen, ou Escolhido. Bem, pessoal, o que acontece? Recentemente a Magic me enviou estes Yoyos e eu digo estes porque foram dois e eu não aguentei para gravar o vídeo, então eu tive que abrir um antes. E aqui está, olha que lindeza que é este Yoyo aqui, pessoal. Bom, vamos abrir o outro primeiro, que este aqui é uma cor especial. Vamos abrir este aqui primeiro, que daí a gente compara os dois juntos. Mas eu já joguei com esse Yoyo, já digo que eu amei esse Yoyo, que vale super a pena e tudo mais. Se a ideia sua era saber se esse Yoyo valia a pena pelo vídeo, só respondo, a resposta é simples. Sim, tá? Mas é o mais novo lançamento da Magic, é o mais novo Yoyo bi-metal da Magic. Deixa eu abrir a caixinha aqui, mas não sai. Sai! Aí, arrebentei quase aqui, mas tudo bem. Bom, o manual tanto faz, a gente quer saber do Yoyo, né? Olha que cor... Nossa, eu não tinha aberto isso aqui. Olha que cor linda. Deixa eu tirar essa corda daqui, que veio junto. Olha isso daqui, gente. Vê se não é a coisa mais linda que vocês já viram. É muito lindo, né? Essa coloração aqui, ó, Galaxy, ficou excelente. Não que essa daqui tenha ficado feia, né? Eu também sou, digamos assim, um certo apreciador de Yoyos com pinturas mais minimalistas, tá? Mas realmente os dois são lindos demais. E mais importante do que isso, eles são bons demais pra jogar, né? Eu já joguei com esse daqui, eu posso afirmar pra vocês que, assim, vamos tirar logo do caminho. É, possivelmente, é o melhor Yoyo da Magic que eu já joguei, tá? Basicamente é isso, tá? E um dos melhores Yoyos que eu já joguei na vida, assim, pau a pau, com os melhores Yoyos que eu já joguei na vida, tranquilamente, ok? Eu não consigo pensar num Yoyo que seja melhor que esse, nem nada, sendo bem sincero. Bom, vamos mostrar aqui um pouco do Yoyo, né? Mostrar pra vocês como que é. Ó, aqui esse verde, ele tem a pintura fosca, tá vendo? Lindão, né? Aqui, ó, vocês conseguem ver, ó, Z02, The Chosen, da Magic, certo? Tem uma área aqui até que grande, né? O aro aqui, como vocês conseguem ver, ele é arredondado. Essa parte aqui no meio é bem fina, se você for pegar, né, que é alumínio e é reto, né? E aqui vocês conseguem ver que aqui tem uma parte branca, né? Por que que tem uma parte branca aqui perto do rolamento? E aqui, por que que tem uma parte azul? É um outro material, gente. Como assim? Olha só. Isso aqui, vamos lá. Isso aqui tem alumínio, essa parte verde, tem o aro que é de aço, tem o rolamento que é de aço inox e tem essa parte branquinha aqui, ou azul, nesse caso, que é feita de pom, de delrin, certo? Que é pra qual motivo? Tem alguns Yoyos que têm feito isso ultimamente, que tem o objetivo de reduzir ao máximo o atrito, né, com a cordinha do Yoyo. Ó, eu coloquei uma cordinha aleatória aqui só pra mostrar pra vocês que muitas vezes a cordinha vai ter contato, né, se o Yoyo tiver um pouquinho torto pra lá ou pra cá, ou se você tiver jogando mais na horizontal, a cordinha vai ter um atrito, deixa eu só enrolar um pouquinho aqui, a cordinha vai ter um atrito com essa parte aqui branca, justamente a parte branca, né, do Yoyo aqui, ou a parte azul nesse, né? Então, isso aqui, ele tem menos atrito do que o alumínio com uma corda de poliéster, que geralmente é a corda que as pessoas usam, né, pra jogar, mas você está vendo aqui como o contato é feito aqui, o contato da corda com o Yoyo acaba sendo majoritariamente nessa parte branca, então é pra reduzir o atrito e fazer com que o Yoyo não perca giro. E vou falar uma coisa, funciona, tá? Esse daqui, ó, é a mesma coisa, tá? Esqueci de falar, né, o rolamento que vem no Yoyo, não sei se a câmera vai pegar direitinho aqui, o rolamento que vem é um center track, não é um rolamento côncavo, né? Ele é retinho no meio e tem umas partes assim, no formato de V, né? Vocês conseguem ver aqui certinho? Mas olha, eu estou embasbacado com o quanto esse Yoyo é bonito, tá? Os dois, na realidade, né? Os dois são realmente lindos. Enfim, pessoal, eu já joguei com esse daqui, então eu já posso falar que é maravilhoso, mas eu vou deixar as especificações aparecendo aqui, eu nunca sei de cabeça as especificações de nada, de nenhum Yoyo, mas eu vou comparar com vocês aqui um Yoyo que a gente já tem vídeo aqui no canal, que é o Z01, tá vendo? O Z02 aqui do lado e o Z01. Aqui em questão de tamanho, vocês conseguem ver que o Z02, ele é um pouquinho mais largo, certo? Você sente isso na hora de jogar também, ele é mais largo, e ele é um pouquinho mais com um diâmetro maior também, tá? Não sei se a câmera vai pegar aqui, ó, é pouca diferença no diâmetro, mas tem sim, tá? Então, ele é um Yoyo mais volumoso, ele é um Yoyo, eu ia falar mais grande, mas é feio demais, né? Ele é um Yoyo maior mesmo do que o Z01, certo? O aro aqui de aço é meio que o mesmo tamanho, né? Vocês conseguem perceber aqui da linha Z, que é meio que o mesmo tamanho, mas enfim, pessoal, a linha de Yoyos bimetal da Magic aqui, a Z, né? Que por enquanto só tem o Z01 e esse daqui que é o Z02, e eu vou falar que é um baita Yoyo, mas isso, né, de ser um baita Yoyo, a gente vai ver agora, tá, pessoal? Então, 3, 2, 1, e foi! Maravilha, pessoal! Chegou a hora da gente botar pra rodar o nosso Z02 The Chosen, da Magic Yoyo, pessoal. Esse Yoyo aqui, lindão, que como eu falei pra vocês, eu achei excelente, já comentando aqui o que eu realmente penso desse Yoyo. Assim, é incrível, tá? É realmente, é facilmente um dos melhores Yoyos que eu já joguei na minha vida. É excelente pra jogar, tudo que eu testei nele funcionou bem, tá? Primeiramente, vamos lá, vamos por partes, pessoal. Ele gira liso, 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 muito liso, tá? O acabamento dele pra grinds, como vocês puderam perceber, é excelente, ó. Então, eu coloco a unha aqui, ele gira completamente liso, não vibra nada, o acabamento dele pra fazer grinds é excelente. Então, já começamos muito bem, mas as coisas não acabam por aí, tá? Tem mais vantagens. A distribuição de peso dele é excelente, é... Pra fazer manobras rápidas, ele é extremamente confortável, ele é muito bom pra fazer manobra rápida. Vai super rápido. Olha isso, é realmente muito, 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 muito bom. Eu tô orgulhoso da Magic ter feito um Yoyou desse nível, porque olha, tá show, hein? Sem sacanagem, tá realmente muito bom mesmo, tá? Então, já pra adiantar, é o melhor Yoyou da Magic que eu já joguei. E olha que a gente já testou vários aqui no canal. E tá pau a pau com os melhores Yoyous que eu já joguei na vida. Eu não consigo imaginar um Yoyou que eu já tenha experimentado que seja melhor que esse, tá? Em resumo, é isso. Tá, pessoal? Muitas pessoas me perguntaram já, quando souberam desse lançamento, a respeito do Z01. Esse aqui é o Z02, né? O Z01 a gente já fez vídeo aqui no canal. E tem algumas semelhanças, mas eu digo que esse daqui tem algumas diferenças em relação ao Z01 e pra melhor. O Z01, ele era um pouco mais leve que esse daqui. Não que esse Yoyou aqui chegue a ser pesado, longe disso, tá? Ele é um Yoyou de peso de médio pra leve, eu diria. Só que em relação ao Z01, esse aqui é um Yoyou mais robusto, né? Ele é mais largo, tem um diâmetro maior. Ele é um Yoyou grande em comparação ao Z01. Ele é maior, tá? Questão de giro e estabilidade, realmente, eu acho que dá empate. Só que esse daqui, como ele é um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais volumoso, eu não sei, parece que ele gira até mais, tá? E assim, como que eu posso dizer? Quando você vai fazer manobras, por exemplo, rápidas aqui, ou qualquer manobra, né, que você for pensar aí, que envolva muita corda, o Yoyou parece que desliza pelas cordas. Ele parece manteiga, né? Ele parece uma faca quente atravessando manteiga. Eu sei que ele não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui, mas é a sensação que dá jogando. Ele é muito suave, né? E isso tem a ver, essa sensação de manteiga que eu tô falando, tem a ver com alguns fatores. Primeiramente, o rolamento center track. Eu acho que isso ajuda bastante o Yoyou, né? O rolamento center track, a corda fica centralizada o tempo todo, o que é ótimo. Mas tem outros fatores também, que é o fato do Yoyou não vibrar nada, então ele dá essa sensação de ser extremamente fluido, né, pra jogar. Tem também a questão do aro estar completamente nas bordas, os aros de aço, então a estabilidade do Yoyou, o peso do Yoyou fica concentrado nas bordas. Inclusive, tem um detalhezinho, não sei se a câmera vai pegar aqui nesse momento, mas parece que tem uma parte do aro, por exemplo, o alumínio aqui, que é o verde, acaba e o aço continua, numa parte aqui, na parte mais externa. Eu acho que isso foi um grande acerto, tá? Pra resumir, eu acho que foi um grande acerto da Magic. E tem também, eu não podia deixar de falar, a parte de Delrin, a parte feita em pão, né? Que, deixa eu jogar de frente aqui pra mostrar, bom, vocês podem ver como o Yoyou gira liso, né? Que essa partezinha branca, nesse Yoyou aqui, né, que toda vez que a corda bate ali, ó, parece que o Yoyou não perde giro, tá? Basicamente, quer dizer, perde, mas é muito pouco. Então, realmente, olha só, a câmera aqui não vai mentir pra vocês como isso aqui gira liso, liso, liso. É realmente sensacional, pessoal. É um Yoyou muito, muito bom mesmo. Eu tô quase sem palavras aqui. É... Opa! Bom, vocês viram, né? O acabamento, como eu falei, é excelente, né? Então, por mais que ele não tenha um lugar específico pra fazer fingerspins, como essa concavidade que é grande, como vocês podem perceber, encaixar o dedo em alguma parte aqui dessa concavidade é até que fácil. E daí o Yoyou gira bastante bem assim. Aliás, deixa eu pegar o outro aqui pra mostrar no vídeo também, e a gente já volta. Bem, pessoal, estamos aqui de volta pra jogar com com o outro que eu recebi aqui, o outro Z02. É aquele que é diversas cores, né? É um splash totalmente colorido. e quando você joga... Deixa eu até colocar aqui. Quando você joga, ó, ele fica uma coloração... Como eu posso dizer? Ele fica meio que puxando pro roxo e pro amarelo, mas bem escuro. É lindo. Lindo de ver. Esse daqui, por alguma razão, tá fazendo algum barulho, tá? Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com o rolamento, mas, sendo bem sincero, ele tá girando tão suave quanto o outro, então não tá vibrando nada. Nada, nada, nada. E pra jogar é aquela mesma belezinha que eu falei pra vocês antes. Então, realmente, nesse sentido, esse oyo tá muito, muito, muito bom. Vamos testar umas horizontais com esse oyo aqui. Nossa, ele vai rápido. Ele vai rápido. Ele parece que não perde o giro. Ele não quer entortar. E ele não é um oyo super mega largo, mas ele tem uma largura legal, então acertar aqui é até que tranquilo. Gostei. Vamos testar aqui mais algumas coisas. Vamos testar uns metacombos aqui, pessoal. Opa. Nossa, é realmente muito prazeroso jogar com esse oyo. Apesar de eu estar errando essa manobra aqui, é muito prazeroso. O que acontece, pessoal? É um oyo caro? É, né? Digamos assim. Eu vi na AliExpress esse daqui pra comprar por 280, dependendo da cor, e na maioria das cores, como essa daqui, acho que é 350. Algo do tipo. Você precisa de um oyo desse nível pra jogar, aprender, evoluir? Não, não precisa. A Magic tem vários oyo-yos, por exemplo, o Node, que a gente já fez vídeo aqui no canal, o Hertz, que eu gosto bastante, que dão conta do recado e vão conseguir fazer as manobras. Você vai conseguir fazer praticamente todas as manobras com aqueles oyo-yos, né? E oyo e alguns outros também, né? Só que, no caso desse aqui, esse aqui é um luxo, pessoal. Ele é melhor, tá? Ele é uma sensação diferente, ele é um luxo. E, de novo, você não precisa de um oyo-yo desse nível aqui pra evoluir e aprender as suas manobras, tá? Mas agora, se você é uma pessoa que fala, putz, eu já tenho um Node, eu já tenho um Red, eu já tenho algum outro oyo-yo de alumínio, e eu queria testar assim, poxa, um oyo realmente muito, muito, muito bom, sabe? Tipo assim, o melhor do melhor que você pode achar no mercado sem ter que pagar mil reais, dois mil reais com importação e tudo. Então, esse daqui é uma ótima pedida, tá, pessoal? Eu já joguei com oyo-yo de cem dólares, mais de cem dólares, e esse daqui bate de frente, tá? Sem brincadeira, tá? Então, se você ficou interessado e falou, hum, será que é bom? Será que vale a pena? Se você tem dinheiro, né? E quer se dar ao luxo de ter um oyo-yo de alto nível, né? Esse aqui é um oyo claramente voltado pra quem tá competindo, eu acredito, porque ele é bem completo pra... Funciona muito bem pra tudo. Então, se você tá interessado e tem o dinheiro sobrando, só vai, só digo isso, só vai. Eu duvido muito que você vai se arrepender, porque esse oyo aqui, ó, pessoal, é uma maravilha pra jogar, é muito bom, é muito prazeroso, é... você nem sente ele na corda, praticamente, acabamento perfeito, lindão. Enfim, pessoal, eu não tenho um mísero defeito pra falar a respeito desse oyo-yo. É realmente tudo isso e muito mais. Então, eu fico muito feliz da Magic ter me enviado esses oyo-yos. Certamente, a partir de agora, vão ser os oyo-yos que eu vou usar quando eu for competir no campeonato, tá? Com certeza, porque realmente é um baita oyo. Beleza, pessoal? Bem, se você ficou interessado, deixa aí nos comentários. Se você quer comprar esse oyo, eu vou deixar o link da AliExpress que eu sei que vende aqui na descrição. Tem algumas cores já esgotaram, o pessoal comprou rápido, mas algumas cores ainda tem. Então, se eu fosse você e ficasse interessado nesse oyo, eu corri agora pra descrição dar uma olhadinha, beleza? Bem, por esse vídeo a gente fica por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima! e até a próxima!